O canal Educa Chico O trabalho que a gente veio apresentar nesse seminário é um encontro entre o saber erudito e o saber popular, gerando sustentabilidade. Nós temos lá na Floresta Nacional uma planta chamada Janaguba, cujo leite é usado para tratamento de doença de pele, tratamento de gastrite, de úlcera e até algumas formas de câncer. E por pressão da comunidade, nós fizemos um experimento de autorizar o extrativismo desse leite. A gente tinha dúvidas sobre a sustentabilidade, tanto da conservação da espécie, quanto com relação aos diversos elos da cadeia. E durante quatro anos foi realizada uma pesquisa, começou apoiado pelo Programa Biodiversidade Brasil e Itália, depois gerou uma dissertação de mestrado, uma tese de doutoramento. E acabou que ao final do processo, eu como chefe da unidade, solicitei a pesquisadora que viesse apresentar os dados, validar os dados com a comunidade. E ela veio, e a gente fez um encontro, reunindo os diversos elos da cadeia da Janaguba. E discutimos qual seria a idade mínima da planta para ser talhada, quanto tempo levaria para esse corte fechar, quando a população poderia voltar a extrair esse recurso, ou seja, dar um segundo corte na planta. E adiantamos e aproveitamos para ver as trocas, as relações de trocas são justas. E na época a gente viu que não era bem assim. Os comerciantes, os atravessadores, ficaram com 70% do valor do produto, quanto que o extrator ficava com 20%. E aí fomos discutir essa relação. Acabou que o justo, o acordado, foi 60% para o extrator, 30% para o intermediário, o manipulador, o comerciante, 10% para o Instituto Chico Mendes. Qual o valor justo a ser cobrado por esse produto? O leite manipulado é vendido em litros e chegamos a uma câmara técnica do extrativismo a partir dessas discussões. E hoje o valor arbitrado contempla a opinião ou é o consenso de todos os elos da cadeia produtiva. Então, essa experiência de fazer com que a comunidade científica discuta com a comunidade. O pesquisador não vem, faz a pesquisa, vai embora e nunca mais aparece. Ele vem, ele diz o que fez, ele presta conta do seu trabalho. Ao mesmo tempo, a gestão da unidade fica facilitada. Porque se diz que duas cabeças a pessoa é melhor que uma. Imagina 40 pessoas discutindo a respeito de um dado problema. Hoje, nós estamos seguros, tanto com base na academia, quanto com base no saber popular, de que essa prática, o extrativismo do leite da janaguba na floresta nacional do Araripe, é sustentável. E achamos que essa experiência, ela pode ser replicada. E vale para outras plantas, para outras realidades. Esse diálogo criativo, genial, entre a academia e o povo. O canal Educa Chico.